É, fornalha Cuidado, nerd Ah, meu Deus Eu tô com três coração Ai, meu Deus, matador de zumbi, vai, vem Fala aí, galera, como é isso daqui? Mais um vídeo E aqui quem fala é um nerd trazendo pra vocês Uma possível mini, talvez, possivelmente, sobre quanto Uma série do canal que, sei lá, eu tava muito afim de fazer Já tava afim de fazer há um tempo atrás, logo que lançou 1.8 Mas não rolou porque o canal tinha muitas séries E eu não tava afim de ficar fazendo série pra ter um episódio depois de existir Que é a série The Hardcore no canal A série ainda não tem nome, galera, então vocês vão poder dar nome aí pra série E eu não tô sozinho, galera Eu tô com... Ei, velho, você passou na frente e deu um som Eu tô com o Apocalipse Games E, galera, o Apocalipse, ele não tá de hack, galera Ele tá dando essa flutuada, assim, que é por causa do lag, galera Eu tô com um pouco de lag de internet Vai desculpando aí que é porque eu sou pobre, sabe O cara, quando ele é pobre, ele é negro e mora na favela Não tem jeito de comprar internet boa E essa é a vida, cara Então, se apresenta aí Fala, galera, beleza? O que você fala é o Apocalipse E sejam todos bem-vindos a mais um vídeo Beleza, galera A gente ainda não sabe direito como é que vai suceder essa série Vamos ver quem vai morrer primeiro É... Tipo, não vai sair de PVP e nada Porque eu sou ruim pra caramba de PVP Então não é nem bom eu trazer esse tipo de série pra... Oxi Oxi Oxi, 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 oxi Que que é isso? É furto, cara? Furto? Roubo? O negro aqui sou eu Que rouba sou eu O cara tá tomado madeira e relaxando Ah, velho, tá muito vagado Desculpa o lag aí, galera É, porque eu tô passando o vídeo e eu tô rasteando Aí fica meio que lag É... Porque a gente é muito pobre A culpa é dele, galera Xinga ele nos comentários Não, por favor Lembrando, galera, que eu também tô usando um Resolve Pack 3D Galera, na verdade, são dois Eu vou... Eu ainda não cheguei a... Na verdade, são três Não, na verdade, são quatro, Brinks Galera, eu ainda não postei eles lá no blog Em breve vai tá lá Então, talvez o segundo episódio já vai ter o link de download Pra você que já conhece Você vai pra saber Ó, vocês podem vir com o Mine aqui Tá mais três Deresco E a Crafting Table não quer abrir Abriu Opa, muito obrigado Agradeço Amém Agora é o seguinte Vamos fazer um espada Títulos aqui Fazer uma espada Não, cara Fazer uma picareta Picareta fica muito da hora aqui, cara O bloco, cara De madeira também fica muito maneiro mesmo, cara Cara, fica muito da hora isso A primeira vez que joga no .1 Na moral Em pleno 2015 Nossa, quanto lag, velho Eu tô muito lagado, velho Cara, por carinho também Ela fica muito da hora, cara Sério, não gostei desse jogo Vou adotar ele É o favorito Sim, galera No próximo episódio aí Não vai tá lag, tá Porque eu não vou estar postando o vídeo Eu espero, né, cara Tá contando com isso? É, eu conto com isso, velho Você não tá entendendo O quanto eu tô esperando para isso Isso mesmo É, galera Vai ser meio bosta esse vídeo Porque como a gente tá na Rádio de Coreia Não dá pra, tipo A life is crazy Construir o monumento histórico Já no primeiro episódio Porque Apesar que eu seja muito anencefalo, galera Muitos Rádio de Coreia Meu eu morro na primeira noite, velho Sério Que eu Digamos que eu não consiga viver Sem tomar dano, cara No Minecraft Na verdade, eu nunca joguei em Minecraft Cara, eu vou dar esse tempo De silêncio, galera Que é pra vocês inventarem Alguma hashtag Ofensiva aí Contra o apocalipse E botar ela aí na inscrição, galera Pode ver que eu tava catando madeira com a mão, cara Porque eu não sei Eu não sei Então olha aqui, olha aqui, olha aqui Olha aqui, olha aqui O que eu faço com isso aqui, ó O que eu faço com isso? Aí se eu faço assim Se você vem bem aqui Caça uma lava E aperta aqui com ela Tem uma paradinha brilhante Que o nome dela é diamante Ela serve pra você deixar a lava mais quente, sabe? Você joga ela na lava Ah, entendi, velho A lava vai ficar muito mais quente, cara Sério Ah, eu descobri pra que serve isso, cara Pra quê? Pra quê? Você chega Você tem que Fazer assim, ó Um Dois Três Faz um pedido E joga isso E seu pedido se realiza Um Dois Três Eu quero comida Apertei o quê? A picareta levou um bilhão de anos, cara Com a sudoropada Agora ela não pega Eu acho que eu vou morrer Debaixo da água A picareta não vem, velho Eu vou Pegar madeira aqui Madeira Cara Vai pegando madeira aí Que eu vou ter que ir atrás de comida Fazer uma Uma espada aqui, cara Que a gente Eu preciso Não vamos se perder Não se esquece que está sem TP E se perder Fudeu, brother Fudeu Não, cara A gente ainda tem uma coisinha Pra ajudar a gente Que é o As coordenadas, né, velho Ah, velho Eu sou muito bem coordenadas Na moral Só que não tem HG Meu Deus No HG Eu sou muito ruim É, cara Não vamos nem comentar, galera Porque pra você Que é inscrito no meu canal Ele já sabe Que se ele é ruim, velho No HG No HG Só no HG Eu sirvo pra Dar kill Pros outros no HG Eu sirvo só pra isso Eu também, velho Não, tipo Não é nem por causa de kill, velho Não, pera O que a gente estava falando mesmo Que eu já esqueci? De frango, cara Não, é A gente estava falando Ah, então Aqui onde eu moro O frango está muito caro É, velho Está muito caro Cara Eu acho que eu estou até imaginando Esse vídeo É hardcore dos retardados Só pode Lembrando, cara Que eu não sei o que eu tinha que falar Mas tipo O nome da série Quem vai dar É vocês Tanto vocês Meus inscritos Quanto inscritos Do Apocalipse A gente ainda está pensando Como é que a gente vai fazer Se vai ter algum vídeo No canal dele Alguma coisa assim Do tipo Mas aí é com vocês Galera Vocês vão decidir O nome da série E vem cá, porco Eu combei um pouco E ele não morreu, velho E tá a noite até cedo Vai aí Tô com fome, neguinho Puxa um barraco Tem um bicho marrom aqui Com duas orelhinhas Que neninha Que bonitinho Que bonitinho Obrigado, velho Ele te mata, velho É um coelhinho Mas é sério, velho Tem um branquinho Do olho vermelho Que ele é cruel, velho Sério, ele te bate É, matei um coelho Matei um coelho Ah, eu sou assassino, meu Deus Ele é ofensivo Com um coelho Eita, cara A gente não tem gamehulling Hum, cuidado, hein Pra que que a gente ia precisar De gamehulling Que se a gente morrer Acabou tudo Ah, esqueci, velho É que tem vezes Que eu sou meio que, sei lá Sou meio que doideira Tá ligado Dá uma bugada no meu cérebro Tipo, se você quiser Vim pra cá Pra gente puxar um morro Aqui, alguma coisa Pra eles poderem Passar a noite Só vem aqui, ó Coordenado aqui, ó É... Não, passa a sua Sai com o coelhinho branquinho Aqui, será que eu dou um hit nele? Não sei Ele tem o olho vermelho Então cuidado Sim, sim, sim Tem o olho vermelho Tem um, velho Ele te dá, acho que é 10 dano, mano Eita, porra Ele é mortal, cara Sério, eu não tenho medo aqui com ele Cadê você? Tô lá na crafting table Tô indo aí Não, vou cortar um suporquinho Que tá aqui primeiro Vai fazer o nosso barraco velho aí Nosso barraco velho Passa Cara, a fornalha Fica muito top, velho Sério, ela fica mais 3D Deixa eu dar uma descida aqui Eu vi velado aqui Ai, meu Deus Cardiaco com zumbi É... Parece que você tá em um apocalipse Sem arma É tipo isso, mano Sério É meio cruel, velho A coisa Tô voltando aí Andando Porque eu não gosto de escorrer Sei lá, sabe É o medo, velho De se tropeçar Cair e morrer Na rádio, corre Então, né É tipo isso, velho É o medo De se tropeçar Cair e morrer Na rádio, corre Será que Lula dá comida? Porque eu sei que a ovelha Dá comida nessa nova versão Tem a comida de ovelha Será que Lula dá comida? Sério? Sério, pô Tem que dar pra fazer sopa de ovelha Nessa versão Ah, tá de zoa Deixa eu ver essa porra Sem brinx Dá pra dar Eita porra Ovelha da comida Dá pra fazer umas bandeiras também, cara Igual aquelas de mod Umas quadradas Que dá pra você colocar Ah, isso eu já vi Isso eu já vi Dá pra colocar elas aqui também Já peguei três dólares aqui já Pra me fazer a minha cama A mi... Minha Porque eu não gosto de dividir coisas Pô, cara Isso é cruel Você sabe disso Ô, tô vendo Sua cabecinha vermelhinha Hummm 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 Ah, explica isso direito Não, na verdade Tem uma camisa Que eu confundi Não tem ninguém Com webcam ligado aqui Ninguém viu nada demais Então, relaxem aí Que ele tá falando Místico Ai, meu Deus Sumeite Tu com fome Corre pra cá que tem comida Corre pra cá como Com fome É Corre pra cá que tem comida Corre pra cá como Vai fazer nossa Uma casa aqui, né Fazer isso Vou pegar madeira Aqui, cara Fazer uma casa bonita Não Legal vai ser Legal vai ser Eu matar um zumbi Com lag, velho Ai, meu Deus Tem 20 zumbis Vindo pra cá, velho 20, 40, 50 Dá comida Cuidado aí, nerd Me dá comida Ai, meu Deus Ai, meu Deus Ai, meu Deus Ai, meu Deus Matei um Ai, meu Deus Ai, meu Deus Ai, meu Deus Ai, meu Deus Matei outro Vai, lixo Vem, lixo Agora você pode vir Só se eu te matar Aqui, né, mano Pra poder ajudar Só se eu te matar Comida, velho Eu quero comida Muito comida Tá no baú Tá aí Eu botei aí Baú não É no Desculpa aí, cara Mas eu não sei Se eu sou da autônoma Mas eu não vi Nem um baú aqui É, fornalha Cuidado, nerd Ah, meu Deus Eu tô com três coração Ai, meu Deus Matador de zumbi Vai, vem Vem, então Vem, meu Deus Meu Deus Help Leon Help Quem já jogou Resident Evil Sabe o que é isso, velho Atenção que você dá na alma, velho Quando você ouve aquela guria gritando Leon Help Nunca joguei Você deve saber Nem de que eu tô falando Né, mano Não, eu nunca Cheguei Resident Evil Mesmo Cara É muito idiota Dois 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 No negócio de cantar Tem no slot Pra você poder botar A ferramenta O slot Pra você poder botar Também A lápis azul Que massa Nunca tinha jogado, velho Da hora Gostei desse bagulho Tá jogando agora, hein Galera Antes que vocês farem O lag que tá dando aqui Não é de PC, galera É de internet Mentira É de PC sim É, meu PC é da Xuxa mesmo Vem aí agora Chame lá minha mãe É E agora O que vocês vão fazer antes E agora Vão me dar um E eu tirei uma print Tirei uma print screen Não sei pra que Mas tirei Porque a gente é muito bonito Tô com 30 FPS, velho 1.8 muito boa Muito leve 1.8, né É 1.2.1 Mesclar Mano, você caiu Daí você toma Cuidado, velho Que que eu não tô preparado ainda Que eu tô lavado Tá medo de você Quatar madeira E morrer no hardcore É o que? Dá medo de tudo Você vai queatar madeira Você tem medo de morrer É, velho Você vai quebrar Você vai quebrar um cogumelo Você tem medo Basta um cogumelo Tem um creep Você quebrar Explodir, te matar Matar seu amigo Sua família Sua namorada Seus filhos Né, mano? Galera Como eu tô lagado Eu ainda não vou E atar Epa Tem um creeper Olha o nosso Barraco velho aqui, ó Uhul Tô fazendo lava Lava não Tô fazendo Cavão Moleque domina o fogo Faz lava Vai segurando aí, ó Eu vou ser um avatar Aqui agora, cara Vou fazer lava Pra nós Cara, a tochinha Fica da hora também Ela fica passando Uma vela de aniversário Ai meu Deus Será que vai acabar a madeira? Tem um nove, cara Eita Que haja luz, mano Que houve luz E eu tô sem partícula Partículas 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 Minimal Maturral Aê Agora eu tô com partícula Tá dando muito lag, cara Isso aqui Acho que no próximo vídeo Vai tá melhor já Ai, cara Eita Dá pra fazer três portas Não ponto oito É, é pior Multiplicou agora Negócio Cara, a porta Fica muito massa Velho Serão Dá senta, por favor O que? Nada Caso é sua Agora, mano Eita Fiz uma enxada Sem querer Cara Vou contar uma historinha Pra vocês Uma vez eu achei diamante Eu fiquei tão eufórico Fui fazer uma picareta Ai eu tive uma enxada Pra poder arar Pro resto Meu Deus Oh meu Deus Pra poder arar Pro resto Pro resto Cara, eu sou muito hardcore Eu vou matar aquele creeper Sai Deixa eu dar um traço Na nossa casa Aqui, ó Essa casa é muito grande Porque você vê o tamanho dela Acho que ela deve ser Dois por dois Essa casa Dois por dois É impressão minha Ou o creeper tá bugado Não tem o creeper Ele tava bugado Eu sou o dogma Nossa simples casa Nossa simples casa Parece que o porquinho Tá dropando mais comida Cara Epa Tem um esqueleto Cara, tá vendo aquele esqueleto ali? Ah não É pior Eu que tô com a textura, né? Cara Eu tô sem optifine Senão eu ia mostrar pra galera Como é que o quarto Opa 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 Eu achei uma coisa Mas já Achei uma coisa O que? Fala, caramba Pra decorar a nossa casa Não me segue Vai morrer, hein Vai morrer Se você atravessar Atravessar esse lago Você vai deixar Sua vida em perigo Eu sou teimoso, cara Sai, a abóbora é minha Sai É a legumosa, cara Sai, a minha Não Vamos fazer o seguinte Legumosa É lá no canal Do Jota Costa O nome dela Vamos inventar o nome Aqui pra nossa abóbora, cara Já achei um Já achei um Vem Vem Vem, meu segurança Tá cheio de zumbi Aqui, meu segurança É, mano Tem um ali Bem perto da crafting table Me esperando Tem um zumbi Tem um zumbi Tem um zumbi Tem um camper Tem dois de camper Corre Corre pra dentro Dentro da casa Mas tem um zumbi ali, mano Oi, e aí sua espada Você deixou comigo, cara Você nem pegou de mim Na verdade Não Eu cravo com a espada Legal, velho Você deixa as portas Abertas da casa Vem 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 Sou segurança, parceiro Ele me paga pra isso Te pago? Você me paga Você me dá uma coisa Depois Ah Não Não E aí Como vai ser o nome Da abóbora Uma vai ser fêmea E a outra vai ser macho Então o nome vai ser Vamos ver se Não, aqui não Aqui, eu tenho que deixar aqui, ó Aqui, ó Vai Aqui em cima Porque elas estão cruzando Então já vamos chamar a família inteira aqui É, deixa a família inteira de abóbora aí agora Pronto Agora imagina o cara ir dormir E acordar e espantar Com um troço desse de manhã cedo, velho O cara não vai querer nem dormir de noite, velho Cara, eu nem sei quanto tempo tá esse vídeo, velho Sério Quisera terminar pro próximo Pior, cara Tipo, a casinha já ficou bem legal Ficou interessante Ficou interessante Tá, 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 tá Legal, tá legal Foi o seguinte, galera Deixa aí Um, são quantas? Deixa eu ver Uma, duas, quatro vezes três Quanto é quatro vezes três, cara? Quatro, oito, doze Sobe dez Soito, soito Miserável, acertou Hein, cara Miserável Quem ensinou? Hein, cara É o seguinte Então, é quanto? Dezesseis? Não, é dezesseis Dezesseis? Então, é o seguinte Dezesseis? Sim, dezesseis Seis mais seis Não, é doze, caralho Esse é seu alicefalo Nossa, eu falei dezoito Deixa aí O nome É, quem tá me batendo Aqui é tu, cara? Sou eu É que tipo, você me bate Um bilhão de anos depois Eu vou tomar um Ah, o galera É, não sei o que aconteceu Mas Na 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 visão do nerd Porra Na visão do nerd Aí eu tô sem skin Não sei porquê Eu acho que é porque Eu coloquei o formato errado Da skin E Então é isso Se perguntarem Por que eu tô sem skin aí Assume, cara Que você usa conta pública Assume que é melhor Não, tá bom É verdade Eu uso conta pública mesmo É, ele usa mesmo, galera E só pra mostrar como ele é bonzinho Vai tá a ceia Não, você não sabe Você não sabe o que eu ia fazer agora, cara O que? Eu ia te matar pra te zoar Só que eu lembrei que era hardcore Não Esse tipo de brincadeira não dá certo Nesse tipo de jogo, cara Só se me com isso Então Então tá Fica aqui atrás de mim Quer dizer Não, atrás não Do lado Pra gente poder terminar o vídeo Vai no banheiro Pra gente se beijar Não, sai Eu vou te dar uma baixada Sai Mudada Eu vou te bater com isso aqui, cara Tá bom, vai Vamos finalizar Fica Vai Então é isso, galera Eu vou ficar aqui com mais um vídeo O canal do Apocalipse Games Vai tá aí na descrição Galera Lembrando que Como é o nome lá O Big Apple não tava online Então não deu pra trazer ele aqui no episódio Que é a puta lá do Apocalipse Ou quer dizer O parceiro lá do Apocalipse No canal dele É É meu, minha puta É dele, galera Não é meu, cara Perguntar quem é o Big Apple É conhecido Você também é minha puta, nerd Não, não Então é isso Falou, valeu E até a próxima Tchau, tchau Tchau, tchau